A polícia prendeu na madrugada de hoje o suspeito de matar um policial militar da reserva no Parque Veiga Jardim em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da PM, Raimundo Nonato Dias Leal, de 49 anos, era conhecido do suspeito. Os dois estavam em um bar ontem à noite quando discutiram e no meio da briga o homem sacou a arma e atirou contra Raimundo. O PM chegou a ser socorrido e encaminhado para o APA, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.